Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar, me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, Mesmo sem palavra alguma pra falar, meu amor, a vida passa num instante, E um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, é impossível explicar. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar, me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, Mesmo sem palavra alguma pra falar, meu amor, a vida passa num instante, E um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quando a gente ama, simplesmente ama.